A Agricultura BR agora destaca o milho no cenário internacional, principalmente nos Estados Unidos, porque por lá houve confirmação de exportadores que fizeram, realizaram vendas avulsas para destinos não declarados. Um volume interessante que foi apresentado no dia de hoje, ali na casa de 6 milhões e 500 mil buchos, o que dá mais de 161 mil toneladas. Pode trazer aqui na tela, vamos saber aqui do volume que foi exportado agora em toneladas, destino não declarado, volume de 161 mil, 550 toneladas que foram vendidas para destinos não declarados, foram divulgados hoje pelos exportadores norte-americanos. Uma situação normal, porque toda vez que tem essas vendas, eles têm que fazer esse comunicado do Departamento de Agricultura norte-americano.